Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, da RBK de edição de projeto, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar nosso capítulo 10 do curso de AutoCAD 3D, que é trabalhando com vistas, ok? Então eu vou ensinar vocês nesse tutorial como fazer um plano de corte e a partir desse plano de corte visualizar o que tem interno no objeto, ou seja, eu vou fazer que nem um corte de uma casa, ok? Este comando, ele se chama o comando Section Plane, ele se encontra disponível na aba Home Section Plane, tá ok? Então como funciona? Primeiramente você tem que escolher um lugar que você quer passar o seu corte, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer nessas duas linhas, tá? Então eu quero um corte passando no sentido longitudinal da peça, ou seja, na sua maior dimensão E quero um corte passando no seu sentido transversal, que é na menor parte Então eu venho aqui, clico nesse botão Section Plane, certo? E aí eu vou clicar nessa linha, olha só, ele vai fazer uma linha cinza E depois eu vou clicar aqui, tá? Beleza, fiz a linha, vou fazer aqui também, ó Clico aqui, estou repetindo o comando, clico aqui Pronto, fiz as duas linhas, tá? Para eu deixar ativo o Section Plane, ou seja, para eu poder ver, para eu cortar a peça O que eu faço? Eu seleciono a vista que eu quero Por exemplo, essa daqui Eu venho aqui, ó, vai abrir uma nova aba, certo? Eu vou colocar aqui, ó, Live Section Ativar, olha só Ele vai Deixar ativo, vai cortar a peça Não é que a peça está cortada Aparentemente, na verdade se eu selecionar a peça está inteira Só que Como forma de visualização ela aparece cortada Tá? Se eu selecionar Vir aqui e clicar Ele desativa, ok? Também posso clicar Com o botão direito E vim aqui, ó, Activity Tá? É... Para eu criar um bloco a partir Dessa seção cortada Eu também posso Como eu faço? Eu venho aqui E venho nessa opção aqui, ó É... Gerar Section Certo? Generative Section Eu clico aqui E ele me dá duas opções A primeira opção É o Select Section Plan Como eu já selecionei Ele já está ativado É para eu selecionar qual Seção de corte eu quero cortar Então, essa daqui Posso criar em 2D ou em 3D Ele vai criar um bloco Ok? Aqui Incluir todos os objetos Ou selecionar objetos Como aqui É um... Um sólido Só tem um Então eu vou aqui Na opção Select Objects Venho aqui Seleciono o sólido Ok? É... Destinação Como eu vou inserir ele? Substituir um bloco existente Ou inserir como um novo bloco? Novo bloco Tá? Se você quiser Configurar melhor O seu corte Você vem aqui, ó Section Settings Tá? Então aqui, ó Ele tem a opção 2D e 3D Então na opção 2D É o seguinte, ó É... A área cortada Eu posso escolher a chura Então eu venho aqui na Face Hatch A NAB Intersection Escolho Tá? Section Pattern Vou escolher esse aqui, ó Anse 32 Tá? Dou um OK Posso escolher também a cor Então vou colocar a cor vermelha Tá? E o ângulo de escala Eu vou colocar 0.5 Tá? Posso mostrar também É... Background Line Ou seja, as linhas ocultas As linhas fantasmas Posso mostrar Ou não Tá? Hidden Line Se eu colocar no Ele vai mostrar Ok? Então aqui dou um OK E aqui Eu vou colocar Eu vou dar o botão Create Olha só como ele vai aparecer Aí eu venho aqui Clico E aí ele vai perguntar pra mim O fator de escala Se eu colocar 1 Ele vai manter o original A escala natural Então eu digito 1 Escala em Y 1 também O ângulo Mantém o 0 E pronto Quando eu seleciono Olha só Ele cria como um bloco Se eu vir na caixa de propriedades Cria como um bloco Tá? Tá OK? Agora vamos fazer É do outro Se eu quiser também inverter A Section Plane Ó Estou aqui com ela ativada Ela tem um botãozinho Uma setinha Que permite eu Inverter o lado Eu só preciso deixar aqui Cadê? Tá? Se eu clicar com o botão direito E vir aqui Essa opção Show Cut Show Geometry O que é em vermelho É o que está sendo cortado Tá vendo? Vamos fazer de novo Só que agora Na... Pra outra opção Eu vou vir aqui Vou selecionar Essa daqui E vou deixar ela ativa Era pra aparecer O botão pra Trocar Não está aparecendo Tá? Deixar desativado E agora eu vou fazer Um corte A partir dessa Seleciono a seção plana Vem aqui Live Section Olha lá Cortou Certo? Quando corta Eu não estou conseguindo Achar a opção Pra inverter Vai subir Então aqui Cortei Certo? Vou apagar Isso aqui Então está aqui No objeto Quero fazer um bloco A partir daqui Como eu faço? Eu venho aqui Seleciono Venho na opção Generate Section Seleciono Nossa sessão Como eu já tenho Tudo já configurado Eu só vou vir aqui Create Olha só Vou colocar aqui do lado Do enter 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 Pronto Quando ele corta Por inteiro Aqui ó Eu não mudei a característica Tá vendo? Por isso que ficou cinza Tá? Vamos fazer de novo Pra ficar aí Ó Vem aqui Girar Sessão 2D Section Settings Aqui já mudou Tá vendo? Vou colocar igual Anse 32 Cor vermelha Redscale E.5 Dão ok Create Olha só Dão enter Pronto Selecionei Vou apagar essa sessão E agora Vamos supor Que eu também Queira criar Transformar esse objeto Em 3D Pra um bloco em 2D Como é que eu faço? Eu tenho que usar Esse comando aqui ó Eu tenho que usar O comando Flat shot Tá? Então ó Cria uma representação 2D De um objeto 3D Então eu vou vir aqui Comando flat shot Destination Então Selecionar aqui Replace Tá indo Ah tá Insert Como novo bloco Aqui ó Obscure lines Show Pra mostrar as cores Fantasma Vou colocar como Vermelho E essas cores aqui Também como Amarelo Line type Dashed Aqui dashed Criar Olha só Vou clicar aqui Dão enter Pronto Olha que legal Se eu vir na visão 3D Que é a visão View né Top Olha só Agora eu tenho Uma representação 2D Da minha peça Tá vendo? Se eu quiser Deixar um pouco melhor Sem essas opções Das linhas aparecendo Eu venho aqui Venho no comando Flash shot Quer mostrar as linhas ocultas? Não Criar as linhas Aqui Olha só Aí eu vou vir na opção Top Vou digitar plan Enter Aí vamos supor Que eu queira criar 4 viewports Eu venho aqui na janela Certo? Se eu quiser configurar O tamanho do papel Vamos supor que eu quero Um papel A4 Então eu venho aqui Clico o botão direito No layout Page setup manager Venho aqui Playout 1 Modificar Aí eu venho aqui Escolho o papel Iso A4 Vou colocar um A4 Certo? Aqui eu vou colocar Plot Scale 1 Extend Display Center Aqui eu vou escolher A CAD Vou colocar a opção É A CAD E vou dar um OK Close Agora pra eu criar As viewports Eu venho aqui View Opção viewport Clico aqui Clico aqui na opção viewport Retangular Aí eu quero fazer 4 Então opção 4 Dou um Enter Aí ele escolhe Pra eu fazer a retangulação Então Daqui Até aqui Ó Ele criou 4 viewports Aí aqui Eu faço o que? Eu só Posiciono em cada viewport O meu objeto Que eu quero Então aqui ó Eu vou deixar no visão 3D Aqui Aqui Essa daqui E essa daqui Eu vou deixar essa aqui ó Certo? Se a visão a branca Confunde Posso fazer o que? Posso Vir com a opção Options Opção Colors E aqui eu ponho a opção preto Clicar Clicar Ok Olha só Então aqui eu já mostrei Como vai ficar A representação de cada corte Da minha peça Se eu quiser também Existe uma forma de Transformar o objeto 3D em 2D Por aqui Ou seja Do layout Pro Pro módulo Então O que que eu faço? Eu posicionei minha peça aqui Certo? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que Eu tenho que transformar Tirar O que tá Do 2 Do 3D Pra jogar pro papel Eu vou usar um comando Chamado ChSpace 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 Dão enter Aí eu seleciono O que eu quero A peça aqui Da comando de novo Seleciono a peça Dão enter Aí eu dou um enter Mais um enter Olha só Ele jogou do model Pro layout Isso aqui Olha lá Tá vendo? Jogou como 3D Se eu pegar Dá um ctrl-shift-c Vier no model Eder um ctrl-v Ah Que estranho Esse comando Não funciona mais Tá vendo? Quando eu vou Aqui no model Era pra transformar Em 2D Mas Ele continua Em 3D Tá Deixa eu voltar aqui Então é isso pessoal Me ensinei nessa aula Como você fazer Um plano de corte Existem outras opções Também Como por exemplo Se eu fizer Um plano de corte Aqui Por exemplo Aqui mesmo Certo? Eu posso fazer o que? Quando eu selecionar Aqui ó Sexta Eu posso extrair Só as arestas Do objeto Então eu venho aqui ó Extract edges Certo? Seleciono O meu Objeto 3D Dou um enter Olha só Se eu apagar meu objeto Meu sólido Ele Extrai Todas as arestas Tá? E é claro As opções de section plane Você também pode Criar por exemplo Um sólido Um sólido Um bloco 3D Então por exemplo Eu venho aqui Section plane Geração Põe aqui ó Selecionar Selecionar Aresta Ah Seção de plano 3D section Tá vendo? Dou um create Olha só Ele cria Um sólido Só que do lado Que tá cortado Ok? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiverem alguma dúvida Por favor Deixem no comentário Ok? Um abraço a todos E até mais Deixem no comentário